Abertura Gritosos os que sejam os seus caminhos Feliz de Ti que temes o Senhor E andando os teus caminhos Comerás o trabalho das tuas mãos Serás feliz e tudo te correrá Gritosos os que sejam os seus caminhos Tua esposa será como vida é fecunda No íntimo do teu lar Teus filhos serão como ramos de oliveira Ao redor da tua igreja Gritosos os que sejam os seus caminhos Assim será abençoado o externo Senhor Assim ao que abençoa o Senhor Paz a prosperidade e deixe-nos ao mundo Todos os dias da tua vida Gritosos os que sejam os seus caminhos Abertura 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 Abertura